Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora da volta do projeto do PL das Fake News. O PL das Fake News vai voltar no segundo semestre. O Lula não tem alternativa, ele sabe que ele não consegue nada se ele não conseguir calar a internet. Ele tem que dar um jeito de calar a internet. O establishment político de lá de Brasília sabe disso. O pessoal socialista sabe que se a internet funcionar, eles perdem. Então eles têm que calar a internet. Agora a regra da vez, o culpado da vez agora é o Spotify. O Spotify, vocês sabem, é muito usado para ouvir música, mas você pode colocar também vários podcasts lá. E por exemplo, quem tem podcasts lá, o Alain dos Santos tem um podcast lá, o Monark tem um podcast lá e várias outras pessoas que na visão deles, não, você não pode ouvir essas pessoas falando porque senão você pode ser convencido por elas. Imagina o horror, né? Que coisa, nossa senhora. Esse pessoal realmente tem problemas, né? Mas é o que eu falo para vocês. É porque a esquerda não tem argumento. Ela não consegue, as ideias da esquerda não param em pé. Quem precisa de ajuda é mentiroso. A verdade se mantém por si só. E é isso que é o problema da esquerda aqui no Brasil, né? Aí eles têm que calar a internet para conseguir lançar as mentiras deles sem ninguém contestar. E aí está o pessoal chamando agora o Spotify de reduto de desinformadores banidos de outras redes. E o que eu acho mais curioso nessa história é que eles não perceberam que a internet é incensurável. Eles estão fazendo esse troço todo. Já estão falando aqui, não. E agora, Brasil, o PL das fake news vai voltar à pauta da câmera com a missão de superar a desinformação. Porque, segundo o relator, foi o Google que mentiu e por isso que o PL das fake news não passou. Não foi a gente reclamando, não. Não foi a população reclamando, o pessoal ligando para os deputados, pedindo para não votar essa porcaria. Não foi isso, não. Foi porque teve uma mentira. Desinformação. Esse pessoal é muito canalha, cara. Eu falo uma coisa para você, bicho. Não, olha só. Desinformação existe. É lógico que existe desinformação. O meu ponto é o seguinte. Essa ideia de que tem que calar a pessoa que desinforma, porque senão você vai arriscar a democracia, vai acabar a democracia no Brasil. Isso é uma lorota. Desinformação tem o tempo todo. Tinha na época da mídia tradicional também. A mídia tradicional está cheia de desinformação também. A questão toda, a solução para isso é mais informação, é mais pessoas falando. Não é você calar a pessoa, dizer que ela não pode falar aquilo que ela está falando. Aquilo é o argumento dela. Muitas vezes é um argumento merda. Eu concordo. Tem muita russete aí falando um monte de merda por aí que realmente é argumento merda. Quero calar os caras? Não, não quero. Deixa os caras falarem as besteiras deles ali. Tem problema nenhum. Por quê? É o que eu falo para vocês. A verdade se sustenta sozinha. Quem precisa de apoio é a mentira. Esse pessoal faz, faz, faz e faz e no final das contas não resulta em nada. Porque a verdade é auto-evidente. Ela acaba aparecendo no final, né? Mas para a esquerda isso não resolve. Porque a esquerda está baseada em mentira. Então eles têm que acabar com a verdade. Eles precisam de ajuda para se manter, né? Enfim, aí vieram agora para o Spotify. Mas é o que eu falo para vocês. Beleza, vão censurar o Spotify agora. Vão tirar o podcast do Monark. Vão tirar o podcast do Alô Ando Santos. Esse pessoal vai para Apple Podcasts ou vai para um outro lugar qualquer. Vai para Anchor FM. Tem um monte de lugar para você botar podcast por aí. A internet é infinita em termos de recursos. A rede, a internet, ela foi feita para não ser censurada. Vamos relembrar como é que surgiu a internet. O pessoal viu o filme do Oppenheimer recentemente, né? O filme do Oppenheimer, bomba atômica e coisa e tal. Naquela época, o que o governo americano e o exército americano pensaram? Caramba, agora que a gente e os russos têm bombas atômicas, o que pode acontecer? Existe uma chance deles bombardearem todas as grandes cidades americanas. E aí, como é que o exército americano vai conversar com outro? Porque naquela época era tudo por telefone. Você tinha centrais telefônicas, você fazia ligação DDD e coisa e tal e passava a informação. E daí, isso era um problema. Porque se ele bombardeasse todas as grandes cidades, destruísse completamente todas as grandes cidades, não ia ter DDD funcionando. E aí, como é que ia funcionar? E justamente surgiu a encomenda de uma rede que funcionasse mesmo em caso de uma catástrofe nuclear. A preocupação do exército americano é que os Estados Unidos foram bombardeados por bombas atômicas. Toda cidade que tem mais de 10 mil habitantes sumiu. Só restou cidadezinha no meio do nada. E aí, como é que a gente faz para organizar a contra-ofensiva, organizar o contra-ataque? Temos que ter uma rede para isso. Bolaram a internet para isso. E agora ficam... O pateta com cara de otário aqui do Orlando Silva. Não, vamos censurar a internet. Eu vou botar uma bomba atômica aqui em cada lugar para explodir tudo, para ninguém poder falar com ninguém. Eles não percebem a idiotice que é esse tipo de coisa. Eles não conseguem. Se o pessoal for censurado no Spotify, o pessoal vai para a Apple Podcast, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde, vai para não sei o outro aonde, e sempre vai ter um caminho para se falar na internet e não ter alternativa. Veja, eu não estou dizendo com isso que, ah, não, então vamos deixar censurar que não tem problema. É lógico que tem problema. Por quê? Cada vez que você vai nesses caminhos, você começa a requerer um conhecimento técnico maior, começa a limitar a quantidade de pessoas que assistem aquilo ali. É lógico que com o tempo, as pessoas buscam a verdade, as pessoas buscam se informar corretamente. Então, naturalmente, as pessoas vão caminhar nesse sentido. Mas leva um tempo, né? Tem um custo isso daí. Então, é o que o pessoal está falando aqui, né? Não, que agora o Spotify virou reduto de nazista na visão deles aqui, né? Olha só que absurdo. O podcast é monetizado por meio de uma ferramenta do próprio Spotify que facilita doações para usuários e criadores. Está vendo? Olha só o que eles acham de absurdo isso. Eu sou o cara que assisto o podcast do Monark, por exemplo, vamos supor. Eu assisti antes, tá? Eu parei de assistir porque o cara ficou muito russete. Eu parei realmente de assistir. Mas alguém assiste o podcast da pessoa, bosta, aí resolve doar um dinheiro para o pessoal. O que tem de errado nisso? Pô, caramba, eu gostei do podcast do cara, resolvi dar um trocado para ele, para ajudar ele. Pô, excelente, pô. Não tem nada de errado aí na visão desse pessoal, não, porque é monetizado. E isso vai incentivar as desinformações e coisa e tal. Cara, deve ser muito triste viver na cabeça de um jornalista de esquerda. Cara, realmente, deve ser muito árido. O ambiente ali, né? Para esse pessoal achar que eles estão certos. Não, não tem outra alternativa. Se estão falando coisas diferentes de mim, é desinformação, cara. Enfim, o Spotify, vamos fazer alguma coisa contra eles, certamente. Vamos criticar. Não tem entrado na turma ali do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitter. E cada vez mais cresce mais coisa, porque toda vez que a imprensa descobre alguma coisa na internet. Ainda nem descobriram o Reddit, não descobriram o 4chan ainda, não descobriram o 8chan, não descobriram a Deep Web. Cara, esse pessoal, eles têm um universo para descobrir ainda na internet, cara. É impressionante como eles conhecem pouco disso daí, né? E aqui, agora... O iPhone agora dissemina neonazismo e é investigado por racismo. iPhone é um aplicativozinho de você fazer meme, de distribuir meme, coisa e tal. Pronto, né? Preciso explicar para vocês porque isso virou nazismo na cabeça desse pessoal da imprensa. Pois é, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.